O cara me vendeu um casal de dança porque ele estava atacando a brincadeira Eu comprei, eu passava por ele, arrumava assim, mas não me atacava Se ele fizer assim, você correu? É O cara quer brigar assim, você corre Falei o seguinte, vai morrer com essa, vai errar dois aí, e se eu não ficar ruim nem pra mim nem pra você Repara dois aí pra mim, que eu vou ele só comer um pastel Aí tem franga, duas frangas aí bonitas, franguinha nozinha Tem essas franguinha aí, tem uns pinhos As franguinha debaixo da árvore Pinchinho aqui Olha os franguinhos Lindo A luz é quinta A luz é quinta Olha o cara bonita aí Vai virar um ferradão aí Tá bonito Vigilhar 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 . 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 Vou parar o raca lá, o carro... A primeira é de parar. Você trouxe os quatro que a gente tinha e trouxe os cinco. Trouxe os cinco e trouxe os quatro. Então tá bom demais.